Gente, eu tô agora na lojinha de calcinhas, de sutiã e conjuntinhos. Tem conjuntinhos assim, olha, a partir de 25 reais. A lacra é muito boa. Eu só venho pra cá comprar porque eu gosto e dura muito. Você sabe que a pessoa gorda tem que ser uma calça que seja bem forte. E essas são fortes. As minhas, por exemplo, são calças. Eu não gosto de tanga, não. Saio no valor 2 por 15 reais, olha. É esse estilo aqui. Só que essa é muito grande. Mas eu gosto muito dessa. E as cuequinhas de marivinho ali tem mais modelos diferentes. E as de marivinho são essas daqui. Pega lá a coisa pra pagar. Essas daqui, olha, essas cuequinhas são ótimas. Muito resistentes. Marivinho compra, a gente compra de 6 a 6 meses. E aí muda só porque é a 10 reais. Pra um homem cada é 10. E as minhas são mais baratas. Não sei por quê. Aqui, ó. Lindas. 10 reais. Olha aqui a renda. Olha essa renda. É aqui em Toritama. Dentro do shopping. Não é no meio da rua, não. Por isso que são esses valores. E são realmente acabamento primeira. Beijos. Beijos. Obrigado. Tchau.